A A799BL, o mais novo headset da Aue, acaba tirando aqui no estúdio. E hoje vamos abrir essa caixa para ver se temos um bom custo-benefício nesse headset que é o wireless. Então se prepara porque vamos abrir essa caixa para fazer testes de qualidade de áudio, teste de microfone e teste de delay, porque sim, essas são as características que são importantes para saber se vamos ter um bom conjunto para a jogatina. Mas antes de mais nada, esquece de deixar o teu joinha que ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube. E não se inscreva se não for inscrito! Tem links na descrição para quem tiver interesse nesse headset. Então bora! Bora fazer o unboxing do headset da Aue! Tchau! 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 Beleza, galera! O headset da Aue já está fora da caixa! Vamos começar falando um pouco do design, tá? Porque temos aqui um design bem simples, bem compacto. Eu gostei! Eu gosto dessa simplicidade! E vocês podem ver aqui na minha outra câmera que o acabamento dele é em fosco, né, galera? E ele tem esse detalhe mais gamer mesmo, né? Eu gostei! Isso aqui tem LEDs, tá, galera? Depois a gente vai ligar para ver como é que é. É um acabamento realmente mais simples, né? Como vocês estão vendo. Aqui na parte de cima a gente tem uma almofadinha para o conforto, tá? Também podemos regular aqui o headset da Aue para diferentes tamanhos de cabeça. Eu gostei disso, né? Ele é um headset dobrável e vocês podem transportá-lo sem maiores dificuldades. Eu gostei também dessa mobilidade aqui. Além disso, esse headset não tem proteção para resistência à água, tá, galera? Então é um ponto negativo, né? Mas na verdade, a Aue nem fez pensando em ir para a rua com esses fones, tá? O foco dele é games mesmo, então é para usar dentro de casa. Então é recomendado que vocês saiam para a rua para fazer spots com esse headset, tá, galera? O foco dele mesmo é games. Deixa eu mostrar um pouquinho das earpads aqui para vocês, tá? São earpads que parecem que têm um bom acabamento, tá? Deixa eu virar ela... Ah, é para esse lado. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Parece que a gente tem aqui uma boa costura, tá, galera? E também parece que a gente tem um bom material. Eu não acredito que isso aqui rasgue com facilidade, né? Gostei bastante. Deixa eu dar até um zoom para vocês verem aqui melhor. Achei bem interessante, tá? Lá embaixo a gente tem os botões, como vocês estão vendo. Tem a saída aqui para o microfone, né, galera? Esse microfone é um microfone destacável, que eu já vou mostrar. Bem interessante aqui o acabamento do headset da Huawei, tá, galera? Esse headset também tem uma boa maleabilidade, aliás. Não é tão maleável como o headset da Edifier, mas parece bom, tá? É realmente um acabamento mais simples. A gente também tem um produto aqui bem mais barato, tá? Ele está custando em média R$ 180,00, R$ 200,00, se eu não me engano, nas lojas virtuais chinesas. Tem link na descrição. E beleza, acho que é isso, né? Ah, além disso, a gente tem aqui uma autonomia de 14 horas de reprodução de músicas, tá? E de jogatina. Então tá mais ou menos aí dentro da média do que a gente tem visto dentro do mercado... Dentro do mercado... É, no mercado, aliás! E agora eu vou mostrar para vocês o microfone desse headset, tá, galera? Que eu tô com ele aqui do lado. E é um microfone bem compacto, como vocês estão vendo também, tá? Ele é bem pequenininho, mas ele é bem maleável. Então se eu girar aqui ele, ele faz uns cliques e gira bem tranquilo, tá, galera? Então eu acredito que não seja fácil de quebrar esse microfone. Acho que vai ser uma boa experiência dele também. Ele é bem pequenininho, realmente. A gente vai fazer teste de microfone, obviamente, para testar... Saber se a gente tem aqui um microfone de boa qualidade, né? Eu não quero saber de voz aí robótica, tá, galera? Eu quero que tenha aqui um microfone bom que as pessoas do outro lado da linha... Da linha... Que eles nos entendam perfeitamente, tá? E além disso, a gente tem o cabinho também para carregamento, né? Que eu já mostrei ali no unboxing para vocês. O nosso manual aqui, tá? Que tá em chinês, mas também tem em inglês. Que não tem muitas informações aqui, tá? Mas tem o necessário para vocês saberem como fazer o pareamento. E a gente vai fazer o pareamento agora, porque a gente vai começar a testar esse telefone fazendo um teste de delay. Porque eu sei que a maioria das pessoas que vão procurar esse vídeo vão ser gamers, né, galera? Então a gente vai agora parear com o smartphone... E vai abrir ali uma partida do Call of Duty para fazer esse teste. Bora lá! Beleza, galera! Já peguei meu smartphone aqui para a gente fazer o pareamento, tá? Vamos colocar, então, o headset aqui da Huawei para ver se ele é confortável, né? Que lado que é esse lado aqui. Tá correto! Tá, ó... Ele fica assim e não tá bem posicionado. Deixa eu baixar um pouquinho. Vou abrir um pouquinho aqui as earpads, né? A alça, digo. Ó, ele fica mais ou menos assim, então, nos nossos ouvidos, né, como vocês estão vendo. Ele não cobre completamente as orelhas, tá, galera? Então vocês conseguem escutar, sim, um pouco do barulho do ambiente, tá? Não tem cancelamento de ruído ativo aqui. E ele parece confortável, tá? Ele não pressiona muito aqui. Não sei como que é o uso prolongado, mas acho que não, galera. Acho que não vai pressionar a cabeça. Acho que não vai gerar um desconforto aí no uso prolongado, tá? E vamos ligar, então, tá? Para ver como é que é esses LEDs, né? E para já fazer o pareamento, então, com o smartphone e iniciar os testes, né, galera? A gente vai fazer primeiro um teste de delay, depois a gente vai fazer o teste de microfone. E por último, eu vou falar um pouquinho da qualidade do áudio desse headset aqui da Huawei. Ó, que legal! Deixa eu mostrar aqui na outra câmera. Ó, já ligou os LEDs aqui. Eu não sei se esses LEDs mudam de cor, mas qualquer coisa eu informo depois aqui na edição do vídeo, tá, galera? Ó, mas bem interessante! Gostei! Gostei, perfeito! Bem simples, mas bem moderno, tá? Beleza, então agora eu vou parear com o meu smartphone e bora testar! Beleza, galera! Já conectei aqui com o meu smartphone e vocês podem ver que ele já está na lista ali, né? A segunda opção. E agora a gente vai testar, tá? Eu vou abrir uma partida no Call of Duty e a gente vai ver se tem atraso de áudio ou não aqui nesse headset, né? Que é um headset gamer, então essa é a principal proposta. Bora lá! Beleza, galera! Vamos então começar o nosso próximo teste e bora lá play! Estranharam, né? Não é o teste delay que eu prometi? Pois é, galera! A partir de agora eu tenho uma surpresa para vocês! A gente vai sempre fazer teste de passos aqui quando for testar headset gamer e fone, tá? Por quê? Porque a grande maioria das pessoas compra hoje esses dispositivos querendo saber se eles funcionam em jogos de FPS, né? E se vocês conseguem escutar os passos durante esses jogos. Então é muito importante que a gente faça esse teste, vocês não concordam? Pois é, comentem aqui o que vocês acharam dessa novidade e vamos fazer sim o nosso teste de delay, tá? Mas antes, eu quero dizer que o fone da Huawei funcionou perfeitamente nessa função estéreo aí. Eu consegui escutar os passos na esquerda e depois na direita, então funcionou perfeitamente! Agora sim, bora começar o nosso teste de delay! Beleza, galera! Agora a gente vai fazer um teste de delay para ver se a gente tem atraso de áudio ou não no headset da Huawei, tá? Vocês podem ver que eu já estou aqui numa partida do Call of Duty. E a gente vai dar uns passos aqui, né? Vai caminhar um pouco e ver se a gente realmente tem esse delay ou não atirando aqui com a nossa arma, ó! Ah, garoto! Ah, eu estava testando e ele me matou bem na hora! Realmente não tem, galera! Não tem delay aqui no headset da Huawei, tá? Bem... bem sincronizado! Eu só apertei ali e ele já deu retorno sonoro na hora! Fiquei bem feliz, bem satisfeito, tá? Obviamente vocês também não vão ter atraso de áudio em vídeos e tampouco em músicas porque essa questão aí é muito mais sutil, né? Quando a gente está jogando, a gente realmente vê que tem uma coisa mais pontual e consegue ver se tem atraso de áudio ou não. E aqui no headset da Huawei não teve, tá? É importante dizer que se vocês tiverem um smartphone mais de entrada, pode ser que tenha um atraso sutil, tá, galera? Porque nesses casos, o hardware de Bluetooth não é tão moderno, né? Não tem uma recepção tão boa! Mas beleza! Já fizemos aqui então o nosso teste de Bluetooth... Não, de atraso de áudio. E agora vamos fazer um teste de microfone, porque eu quero saber se a gente tem aqui também uma boa recepção no microfone, né? Para saber se as pessoas vão nos entender durante a jogatina. Bora lá! Beleza, galera! Vamos iniciar então o nosso teste de microfone. O microfone fica mais ou menos assim no headset, tá? E o meu computador já está capturando aqui o áudio do headset. Então, agora vocês estão escutando aqui o áudio capturado pelo microfone do headset da Huawei. E o que vocês têm que avaliar? Vocês gamers, né? Vocês têm que avaliar se a voz aqui não é muito metalizada, se não tem muitos ruídos, se o nível de volume é bom, se não é muito abafado. Porque essas são as características que fazem a compreensão da nossa voz ser boa ou ruim durante a jogatina. E agora vocês já estão escutando aqui a minha voz capturada pelo meu microfone profissional. E não fiquem comparando, tá, galera? Porque o microfone profissional sempre vai ser melhor! Beleza, galera! E para fechar esse vídeo, vamos fazer agora um teste de qualidade de alto para a gente saber se a gente tem uma boa qualidade sonora no headset da Huawei. Então, bora lá! Bora começar! Beleza, galera! Já escolhi uma música aqui no Spotify. Vamos lá testar a Play! Olha! Gostei! Deixa eu passar um pouquinho. Tem um bom nível de volume. Bem altinho. Vou passar mais. Temos bons graves. Bem interessante, galera! O efeito estéreo dele é bom. Tá, vou pausar e escutar mais algumas músicas e já volto para bater uma tela com vocês. Beleza, galera! Vou retirar os fones para falar um pouquinho da qualidade do áudio, tá? Então, gostei! É bem interessante aqui. Eu achei que não fosse ter uma boa qualidade por conta da construção, porque não cobre completamente o ouvido, né? E isso geralmente não favorece tanto os graves. Mas não, tá? Me surpreendeu! Realmente, temos bons graves, médios e agudos. Tem um bom equilíbrio. Eu consigo escutar todos os tons, tá, galera? Claro que o grave é mais favorecido, mas eu consigo escutar todos. Está bem balanceado. Gostei bastante aqui, principalmente levando em conta o preço desse produto, tá, galera? Fiquei bem feliz com essa qualidade de áudio, tá? A gente escuta um pouco do barulho do ambiente, obviamente, porque não cobre tudo, né? Mas, olha, quando a gente escuta no máximo, fica bem sutil essa questão aí de escutar o ambiente, tá, galera? Gostei bastante da qualidade. Me surpreendeu aqui esse headset da Aoi. Fiquei feliz com a qualidade de áudio dele. Bem legal! E beleza, galera! Vamos agora fazer um fechamento para esse vídeo, tá? Vou retirar o headset da Aoi para a gente retomar, então. Começamos falando da construção. Temos aqui uma construção que parece que não vai decepcionar. Também fizemos aqui um teste de delay. Felizmente, ele não apresentou atraso de áudio no FPS e nem em vídeos. Também fizemos um teste de microfone e eu gostei. Mas, obviamente, vocês que são os gamers, vocês que realmente sabem avaliar. Então deixa aqui embaixo o que vocês acharam que vai ajudar a comunidade que está interessada em headsets gamers. Também fizemos aqui um teste novo, uma novidade, né, galera? Um teste de passos. Comenta aí o que você achou para eu continuar fazendo esse teste caso vocês me deem um bom feedback, né? Eu acho que vai ser bem importante para quem está procurando esse tipo de produto. E por fim, fizemos ali um teste de qualidade de áudio, tá, galera? Eu fiquei bem surpreso. Realmente, um headset bem completo. Temos aqui todas as funções, tá? Então vocês conseguem passar, retroceder música, conseguem aumentar, baixar o volume, pausar, despausar... E também conseguem atender e recusar ligações. Bem completo em termos de funções, tá? E também temos aí uma ótima qualidade de áudio. Gostei bastante, galera! Me surpreendeu! Fiquei satisfeito com o headset da Aue e não podia deixar de indicar para vocês então! Espero que tenham curtido esse vídeo! Deixem aí nos comentários o que vocês acharam! Se tiverem mais dúvidas, perguntei também! Eu espero encontrar vocês no próximo vídeo! Valeu! Tchau! 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 Obrigado.